O que está aqui? Codlow on the track Subo as escadas pensando em como irei descê-las Comprei mil flores sabendo que não preciso delas Mesmo riscando meus dias sob tela Sou desatento demais pra poder percebê-las E até palavras me escorrem dos olhos E faz tempo que eu não vejo o brilho do sol E pelo anzol que eu me jogo eu mesmo me enforco Tô no meu caos pessoal, prepara pro show Me sinto fora do mundo olhando nuvem granito Minha voz cantando é um surto Às vezes surtando de canto Já falei muito absurdo Só quando estão me escutando Não que eu me importe com isso Mas acabei me importando pra dentro de uma rotina extensa Quem com berro fala só com berro pensa Eu não disse verdade só ocultei mentiras É você quem escuta e disse compensa A solidão é só um porém Entretanto só desgasta se acabar em pranto Na subida não tem santo Na subida não tem santo Solidão é só um porém Entretanto só desgasta se acabar em pranto Na subida não tem santo Na subida não tem santo Somente a noite pra dizer que tô mal E no meu dia soa tudo normal Tudo trajado é social São vozes pulando de um jornal Alcançando a minha alma jovial Mais cansada pois tudo é tão banal Coletindo peças do quebra-cabeça Até quebrar a cara e perceber que sou Tão essencialmente igual Chega a ser irracional e confortante Cheguei com flores e desculpas Dertei na cama molhada de chuva De folhas com palavras de culpa Escolha da minha metade sem esperanças E o que mais a minha tristeza perfurar Sem vontade de correr sei lá Aonde vou me encontrar A vista de uma ambição Ou na volta de lá vou terminar minha missão Gente pra resgatar Sei que minuto eles são Nas horas vão me encontrar A solidão é só um porém Entretanto só desgasta se acabar em pranto Na subida não tem santo Na subida não tem santo A solidão é só um porém Entretanto só desgasta se acabar em pranto Na subida não tem santo Na subida não tem santo